Forró Serrano Mexe pra lá e pra cá Nesse ritmo emoção Quebra, quebra e requebrando Vem descendo até o chão Desce, desce e vai descendo Vai descendo com razão No suíque sertanejo Baile bom, é baile bom Forró Serrano Mexe pra lá e pra cá Nesse ritmo emoção Quebra, quebra e requebrando Vem descendo até o chão Desce, desce e vai descendo Vai descendo com razão No suíque sertanejo Baile bom, é baile bom Oh, moçada Baile bom, é baile bom Vamos lá, é baile bomie river